E aí, Emerson Luiz, agora aqui no BG. Fala, Emerson. Fala, Pereira. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Vamos lá, vamos meter bola na rede. A torcida do Vasco está arrepiada, não acaba mais esse campeonato. Que loucura ontem, né? De novo. Sofrimento. Vai ser calça à noite. A gente vai mostrar daqui a pouco. Pode ser campeão, campeão. Pode conseguir o acesso hoje, como também só na próxima semana. Confronto direto com o Ituano. Aí é brabo, vai ser lá em Itu. É questão de tempo. Calma aí que vai dar certo. Conta lá. Vamos lá. O Vasco, então, adiou mais uma vez o sonho do acesso e frustrou seu torcedor, que lotou São Januário ontem à noite. O time foi derrotado pelo Sampaio Correia, de virada, no último minuto de partida. Agora passa a secar o Ituano, que enfrenta o Londrina, hoje no Paraná, e é seu adversário direto pela vaga. O Vasco foi logo marcando com três minutos de partida. Anderson Conceição foi na rede. Só que o Pará empatou o jogo. E o Gabriel Poveda virou. Décimo nono gol do artireiro do campeonato. Aos 51 minutos do segundo tempo, Andrei Santos deixou tudo igual para o Vasco. Só que no último lance do jogo, aos 54 minutos, Joécio confirmou a vitória do time do Maranhão. Final em São Januário. Vasco dois. Sampaio Correia três. Classificação, jogos de hoje. Portal ND Mais. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma acessada aqui para conferir. Primeiro, para mostrar a situação do Vasco da Gama. 59 pontos, Bahia 58, Bahia joga hoje, pode subir hoje. Sampaio Correia 55, Ituano 54. O problema que a gente se refere é que hoje vão se enfrentar, além de Bahia e Guarani, Tombense e Grêmio, Londrina e Ituano. Esse jogo é que interessa. Marcado para as sete da noite. Jogo lá no estádio do café. Se o Londrina vencer, o Vasco pode comemorar, porque o Londrina pode até alcançar a pontuação do Vasco da Gama, mas vai ter que tirar um saldo de nove gols. Mas se o Ituano vencer, anote ali, o Ituano vai para 57 pontos e na semana que vem, lá no dia 6, vai ter o confronto direto lá em Itu, entre Ituano e Vasco da Gama. É uma situação realmente bem complicada. E só para confirmar que a Chapecoense pode se manter definitivamente na Série B hoje, se vencer o Náutico amanhã. Um jogo marcado para as sete da noite, que vai fechar essa penúltima rodada. Também ontem teve Série A, quatro jogos fecharam a trigésima quarta rodada, que confirmaram a queda oficial do primeiro time para a segunda divisão. O São Paulo foi logo marcando com Caleri. Décimo-sexto gol do argentino no Campeonato. Quatro a menos do que o seu conterrano cano do Fluminense. Gabriel Baralhas até empatou para o Atlético Goianiense. Porém, o Luan confirmou a vitória tricolor aos 49 minutos da etapa final. São Paulo 2, Atlético Goianiense 1. No Castelão, Juninho Capixaba abriu o placar para o Fortaleza. E fez o segundo diante do Coritiba, que descontou com Cadorini. Só que o Romarinho brecou a reação do Coxa. Final, Fortaleza na briga pela Libertadores 3. Coritiba 1. O Havaí ficou em situação ainda mais complicada na sua luta contra o rebaixamento, ao ser superado pelo Cuiabá na Arena Pantanal por 1 a 0, com esse gol do Pepe aos 45 minutos do segundo tempo. E o Juventude está rebaixado oficialmente, com a derrota de ontem para o Atlético Mineiro, no Mineirão por 1 a 0, com esse gol do Dodô aos 11 minutos de partida. Números, classificação, rodada, voltamos ao portal ND+, para confirmar a situação. Primeiro aqui a rodada na segunda-feira, a rodada só na semana que vem. Vai ter só um jogo no sábado agora, nesse final de semana, 7h30 atrasado lá em Goiânia, entre Goiás e Corinthians. Aí, segunda-feira tem Ceará e Fluminense, terça-feira Botafogo e Cuiabá, São Paulo e Atlético Mineiro. Na quarta tem Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras pode ser campeão então. Na quarta-feira, basta uma vitória simples, Atlético Paranaense e Goiás, América Mineiro e Internacional, Juventude e Coritiba, Atlético Goianiense e Santos Havaí e Bragantino, Flamengo e Corinthians. Só lembrando que o Flamengo faz a final da Libertadores em Goiá, aqui no Equador, amanhã às 5h da tarde, contra o Atlético. Juventude lá embaixo, confirmando, caiu, 21 pontos. Havaí, 28, 12 pontos ainda em disputa. 28 para 35 do Coritiba, 7 a diferença. É uma situação realmente difícil. E depois...